Há modelos que são simultaneamente berlinas familiares e super desportivos. E este, o Lexus ISF, é o mais recentemente. Possui quatro portas, um habitáculo confortável e ainda assim um motor V8 com 423 cv. A questão que se coloca é saber até que ponto este veículo consegue convencer os clientes que até aqui compravam a referência do segmento. O BMW M3. E se quer saber porque é que este carro é a referência, venha daí. O M3 começa por ter uma mecânica entusiasmante. O motor é um V8, particularmente sofisticado, conseguindo rodar até às 8.400 rotações por minuto e extrair 420 cv de apenas 4 litros de cilindrada. São mais de 100 cv por litro, o que é obra. A caixa é manual de seis velocidades, rápida e precisa, e o chassi pesa apenas 1.600 kg, valor baixo para um desportivo deste tipo, o que permite atingir os 100 km hora em apenas 4,9 segundos. Mas o principal argumento deste BMW é a sua vocação desportiva, com uma suspensão de dureza regulável e um autoblocante eletrónico, que, em conjunto, são capazes de uma eficácia a todos os níveis surpreendente. Para os que querem uma berlina familiar super desportiva, este M3 é necessariamente a referência. A qualidade de construção está ao nível dos melhores e o motor é potente, mas é extremamente sofisticado. A pontos de ser um V8, que atinge 8.400 rotações por minuto. A caixa é boa e o comportamento é próximo do ideal e ainda pode ser apurado com a ajuda destes três botões, tornando-o mais eficiente ou mais fácil de conduzir. A vontade de concorrer diretamente com o líder do segmento é mais do que evidente para o ISF. O Lexus assume dimensões muito similares e até o peso apenas o desfavorece em cerca de 80 kg, considerando apenas as versões de quatro portas, com o BMW a ter a vantagem de estar igualmente disponível em versão coupé de apenas duas portas. Em relação ao BMW M3, o Lexus anuncia praticamente o mesmo comprimento, a mesma largura, o mesmo peso e a mesma potência. Consegue mesmo ser um décimo mais rápido de 0 a 100. Não há dúvida que o duelo começa bem equilibrado. O motor do ISF é também um V8, mas é ligeiramente menos nobre, como se torna óbvio pelo facto de atingir apenas 6.800 rotações por minuto, ou seja, menos 1.600 do que o regime máximo do seu rival. Porém, no motor o que interessa mesmo é o que ele fornece, e aí não há nada a apontar ao motor japonês. Apoiando-se numa capacidade superior, o ISF retira dos seus 5 litros, mais 1.000 centímetros cúbicos do que o BMW, mais 3 cavalos. Mas a grande diferença está no binário, com o Lexus a anunciar 505 Nm, mais 21% do que o seu opositor. A caixa é automática e tem 8 velocidades, mas é cheia de truques. Começa por ter um conversor binário que só intervém em primeira e nas reduções, quando se está no programa Sport, ficando bloqueado nas restantes condições para conseguir passar de caixa em apenas um décimo segundo. Depois, a sétima e a oitava são demasiado compridas, com as 6 primeiras relações destinadas a explorar o motor, e as restantes duas a visar apenas a reduzir o consumo e o ruído. É certo que a falta de auto-bloqueante não permite aquelas atravessadelas controladas em que o M3 é bom, mas a verdade é que o chassi é muito equilibrado, o carro é muito fácil de viajar e tem a caixa automática mais rápida do segmento e os melhores travões também do segmento. O Lexus ISF é tão equilibrado quanto o M3, com o peso bem distribuído entre a frente e a traseira. E se não possui suspensões reguláveis, a verdade é que os técnicos encontraram um compromisso muito eficaz entre o conforto e a eficácia. Com os travões muito eficientes, melhores mesmo do que o do BMW, o Lexus está limitado por não possuir auto-bloqueante, mas sim um dispositivo que trava a roda que patina. Com as ajudas eletrónicas ligadas, o ISF é muito fácil de conduzir. Com as ajudas à condução desligadas, continua a ser muito equilibrado e até a perdoar mais os eventuais excessos do condutor. Não permite aquelas escurgadelas em que o M3 é fértil, pois a potência tende a escoar pela roda traseira interior, que virtualmente se desfaz em fumo, não assegurando a desejada tração. Assim, alaia de vingança, o Lexus consegue ser mais rápido um décimo de segundo até aos 100 kmh e depois o limitador eletrónico só intervém aos 270 kmh, em vez dos 250 kmh do BMW. O mais desportivo dos Lexus está à venda por 107 mil euros, sensivelmente o mesmo preço do BMW M3. Mas o que mais impressiona é que, à primeira tentativa, este construtor japonês concebeu o familiar desportivo que mais se aproxima do tradicional líder de segmento. E acreditem que não é tarefa fácil.